Primeiro que ele vai estar fadado a permanecer dentro do ciclo vicioso. Ciclo vicioso esse, onde o tutor encontra os primeiros sintomas, aí ele procura um veterinário, receita a medicação, faz medicação, os sintomas se vão, acaba a medicação, os sintomas voltam, e aí ele volta para o veterinário, e aí entra a medicação, e assim por diante. Mas tem ciclo, né? Isso é um ciclo vicioso. Então o cara, o tutor que ele não quiser ser um tutor classe A nesta vida, ele está fadado a estar dentro desse ciclo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast O Controle. Aqui nós discutimos a rotina e a mudança de comportamento na sua jornada para chegar ao tão sonhado controle. Ou seja, controlar a legenda do seu pequeno sem uso de medicação. Sim, é possível. Eu sou o Vitor Areira. Eu sou a Thaís Brown. E o tema de hoje é... A mentalidade do tutor classe A. Começamos pelo tema central, Thaís. O que é o tutor classe A? O tutor classe A, o tutor classe A é um tutor cheio de estrelinha. Esse tutor, queridos tutores, é um tutor que ele foi capacitado, tá? É um tutor que ele sofreu uma transformação e ele foi capacitado para cuidar de um serzinho especial. Vamos colocar assim. Então ele tem algumas questões que ele vai começar a mudar e transformar na sua vida que vão fazer toda a diferença. Ele vai se sentir de uma maneira diferente, né? Então a primeira questão que a gente pode colocar é que o tutor classe A é totalmente capaz de administrar as situações que antes pareciam assim impossíveis. Então o tutor comum. O tutor comum é aquele tutor que tudo pra ele não dá. Não, isso aqui eu já tentei e não dá, já fiz de tudo e não dá. Não tem jeito. Realmente parece um processo que não tem fim, né? Não tem luz no final desse túnel. A gente rema, rema, rema nessa praia e não vê lugar pra chegar. Então esse é o tutor comum, né? Ele trabalha muito com o impossível, né? O improvável, enfim. O tutor classe A não. O tutor classe A é um tutor que os quesitos que a gente vai falar daqui fazem com que ele consiga administrar isso de forma muito clara, de forma muito assertiva, né? E não tem essa palavra. Não existe impossível, né? O que ele puder fazer que estiver ao alcance dele e às vezes até não está ao alcance dele, né? Ele se esforça pra chegar lá, ele faz pra tentar contornar essa situação. Ele tem a capacidade de buscar, né? O quê? O tutor comum julga ser impossível, né? Julga. Perfeitamente colocado, né? Ele julga. A gente julga porque a gente não conhece. E aí começa a entrar aqui as outras coisas que vão acontecendo no tutor que ele não é capacitado e um que é capacitado. E uma coisa clássica que a gente observa aí é o desespero, né? Quantos? Quantos a gente não já viu, já ouviu? Quantos relatos de tutores que realmente estão, assim, desesperados? É essa a palavra. E essa palavra, ela surge na vida de cada um desses tutores, seja em qualquer fase que eles estejam nessa jornada, pela simples situação da falta do conhecimento. O conhecimento liberta, não é assim? O conhecimento liberta, isso é verdade. Então, o tutor classial, ele é um tutor liberto. Ele é um tutor livre, autônomo. Autônomo, né? Acho que não ficou legal a palavra, mas... Autoconfiante, né? Autoconfiante, perfeito. Porque ele tem conhecimento. É um cara que ele não minimiza os esforços que ele tem. O tempo que ele tem pra estar dando uma olhada naquilo ali. Conhecer a função das coisas, conhecer como aplica, conhecer as técnicas. Ele se aprofunda de uma maneira no mundo do alérgico. É que nem quando a gente chega numa cidade nova, né? Recentemente eu estive em Recife com a família e a gente chegou num lugar totalmente novo. Então eu tinha um guia, né? Tinha o primo do meu marido e tal, foi bacana. Mas se a gente não estivesse lá, era um mundo diferente. Desde a gastronomia, tudo é diferente. Então eu ia ter que me planejar, né? E isso eu ia ter que fazer me informando. Ia ser no boca a boca, ia ser muito mais difícil. Eu teria que procurar em um lugar mais seguro. Talvez um site que fale somente sobre aquilo. Eu ia expandir o meu conhecimento em busca daquela situação. Então é mais ou menos isso. O tutor que não tem esse conhecimento, ele cai no desespero. Se eu não soubesse aonde eu fosse me guiar por lá, se não tivesse o GPS, por exemplo, eu ia entrar e dizia, meu Deus, onde é que eu tô? Pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Na jornada de um alérgico, andando no mundo do alérgico, a gente vê o desespero acontecer porque eles não sabem pra onde ir. O próximo passo. Não é culpa deles, né? Não há essa informação assim tão massivamente expandida. Agora a gente tá tendo essa... Estamos pioneiros nesse assunto. E agora eu acredito que a gente vai transformar muitas vidas de tutores. Mas o tutor classear é um tutor que ele não é desesperado. Qual é o ponto do comportamento dele quando o animal entra em crise? Como é que o tutor classear se comporta? O tutor classear, ele tem segurança. Sim. Ele tem clareza, ele tem foco, ele tem disciplina, ele tem conhecimento. Então se ele tem todas essas ferramentas, ele consegue saber exatamente o que ele vai fazer dali pra frente. Pô, meu animal tá com a pele irritada, tá com a pele inflamada. Então eu inspecionei, eu percebi que essa situação aconteceu há dois, três dias. Eu preciso saber que atitudes eu irei tomar. Dentro do meu kit guerra, todo tutor classear tem um kit guerra, né? Dentro do meu kit guerra eu tenho X, Y e Z e as funções disso aqui é pra isso. Após a minha inspeção, eu analisei e eu percebo, né, pela minha experiência, que o meu animal não está infeccionado, não tem micro-organismos, mas tá inflamado, tá? Tá quente, tá intenso. Eu preciso desinflamar. O que eu vou fazer? O que eu tenho em casa? O que tá na rotina dele? O que tem no kit dele de emergência? Então ele já tá planejado. Ele não vai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que sair pra comprar. Não. Tá tudo em casa, tá tudo na mão dele, as coisas estão claras na cabeça, ele tá acompanhando. Quando a gente já pegou de surpresa, o negócio dá uma, né, dá uma desajustada. Mas ele não, ele tá ali focado. É um dos quesitos que a gente vai comentar aqui também. Entendi. Né? Dando, assim, um ponto bem afunilado do tutor classiar, é um tutor que ele sabe que a responsabilidade é dele. Sim. Então, às vezes, essa frase, ela pesa pra muitos tutores, né, mas não é pra ser pesada, porque é pra ser só consciente. Isso aí é algo que eu tô te informando. A responsabilidade é sua, né, minha, eu sou mãe de alérgico também. Então, a responsabilidade é minha, eu preciso resolver essa questão. Não é um veterinário que vai resolver essa questão, ele vai me auxiliar nessa questão e ele sabe muito menos da rotina do que você. Então, o tutor classiar, ele tem muito claro na cabeça dele que o intervalo entre o controle e o descontrole, assim, 90% é responsabilidade dele. Então, quando isso ficar claro, a gente para de colocar na mão dos outros. Eu não consegui porque o doutor fulano de tal passou um negócio que não fez sentido. Eu não consegui porque eu testei um negócio que me indicaram e não fez sentido. Eu não, entendeu? Não. Não foi por isso que você não conseguiu, foi porque você ainda não se tornou um tutor classiar, ainda não teve a transformação, né. O tutor classiar é um tutor confiante, né, é um tutor que ele tem aquela... Ele sabe o time dele, ele sabe onde ele pode, onde ele não pode, o que ele tem que fazer para ter determinada ação. Pô, meu animal vai para a praia, meu animal brinca na água salgada, meu animal tem uma vida, né, diferente. Porque eu sei que quando eu sair dali, eu tenho que aplicar determinado produto, eu tenho que fazer uma higienização, eu tenho que fazer um cuidado especializado. Então, ele tem confiança em todas as atitudes, né. E quando ele está com aquela dúvida, não tem desespero. Ele procura entender o motivo. Aproveitando esse gancho que tu deu agora, tu consegue diferenciar o que exatamente é o tutor classiário e o que é o tutor comum? Tipo, em quais pontos eles se diferenciam? O principal ponto é o pensamento, né. Toda mudança, ela é interna antes de ser externa. Ninguém começa a fazer uma atividade totalmente nova assim antes de ter pensado naquilo, sem ter matutado aquilo, né, sem ter mastigado aquilo e, bom, eu cheguei a uma decisão. Então, o pensamento, que é a transformação, né, que eu falei, a transformação, ela vem de dentro da cabeça. O tutor comum é o tutor que ele está totalmente contrário a tudo que eu acabei de falar. É um tutor que ele é desesperado, é um tutor que é desinformado, é um tutor que não é capacitado, né, grosseiramente falando. É um tutor que não tem confiança, que não tem foco, ele não sabe qual é o foco dele. O tutor classiário, ele sabe, ele não vai dar medicação. Por que que ele entrou no Viva Bem Pet? Porque ele não quer dar medicação. Então, esse é o foco dele. O que ele vai fazer pra isso não acontecer, é o que ele vai aprender nessa transformação. Então, o pensamento dele vai ser sempre, sempre mudado. O tutor classiário, diferente do tutor comum, é o tutor que ele sabe que ele consegue resolver sozinho. A autonomia, né, a liberdade que eu falei. O tutor comum, não. Ele se vê preso, acorrentado, às vezes, ao profissional físico. Uma dependência, né? Muito grande. É que nem a gente, acho que a gente já conversou no podcast, se uma consulta comum se compararia com o método, né? Com a diferença entre, gente, milhares. Não precisa, tá? O profissional, ele é suporte. Ele não é rotina. Ele é pra uma situação, é pra uma manutenção, é pra um acompanhamento. Ele não é pra te dar a resposta. Até porque as respostas a gente observa, né? Qual é a resposta que ele dá? Remédio. Desfoca. Na grande maioria, né? Desfoca, desfoca. O tutor comum também tem uma outra situação. Também é bem comum da gente ver. Ele acha que ele faz demais, né? Já recebi tutores que, ah, doutora, não vou fazer determinado banho. Essa frequência tá muito acima do que dá pra eu fazer. A questão da prioridade, sabe? Já acha que faz muito, desse jeito. Já acha que faz muito. E também tem aquela situação, né? Não adianta ele fazer muito se ele tá fazendo errado. Com certeza. Então, muito ou pouco, tem algo que separa eles ali. Tá fazendo certo, tá fazendo errado, né? A qualidade do que tu estás fazendo, né? Porque não adianta tu fazer muito alguma coisa que está errada. Um pregar tempo, energia em uma coisa que, né? É como se a gente fosse fazer, sei lá, um exemplo aqui. Eu vou bater um prego na parede com uma esponja. Sim. Vai passar o dia todo batendo que não vai adiantar. Agora, se tu tiver um martelo, uma ferramenta pra isso, tu vai precisar bater poucas vezes. Aí entra outra coisa. O doutor comum, ele não tem disciplina. Sim. Né? É claro que ele não tem disciplina. Ele não tem. Principalmente por ele ter esse pensamento de eu acho que faço muito. A disciplina é um dia de cada vez, mas é todo dia. É um pouquinho todo dia, mas é todo dia. Você tem que fazer a inspeção. Todos os dias você tem que estar atento se a data de vermífugo venceu, se a vacina como é que tá, se qual foi o intervalo de banho, qual é a frequência ideal. Todo dia ele tem alguma coisa pra ele fazer. Porque isso é rotina. Né? Vira hábito mesmo. E o clássico. Sempre recorre à medicação. Sempre recorre. Então eu tenho alunos que estão em várias épocas do programa de treinamento, né? Já é a oitava turma, né? Agora. Então cada um tem o seu time pra chegar ao controle. E a ideia é que todos saiam na medicação. A grande maioria já sai desde os primeiros 30 dias, né? Principalmente na empolgação e se mantém. Mas tem tutores que tem um pouco mais de dificuldade, às vezes, pela complexidade que é o pequeno. Tem pequenos muito difíceis de trabalhar, né? Exige um pouco mais de tempo. Então são tutores que a gente vê, às vezes, que ainda recorre à medicação, né? É muito eventual dentro do programa. Muito eventual e a tendência é ficar cada vez menor. Agora, quando a gente olha pra fora do programa, não é eventual. É sempre que dá. Então eu tô cansada de contar, assim, 5, 10 caixas de corticoide no intervalo de um ano. É muita coisa. Você não tomaria, né? Tu tomaria 10 caixas de corticoide em um ano? Nunca. Então é muita coisa. O sistema vem muito debilitado. Então o desespero do tutor comum faz com que ele tome atitudes que talvez ele nem saiba o problema que é ele estar fazendo isso. E aí, pra finalizar, assim, a diferença, eu acho que ele reclama mais do que ele faz. Isso é verdade, né? O tutor comum busca muito a desculpa do porquê ele não fez aquilo. Quando a gente tem que avaliar que o tempo é uma questão de prioridade. Eu acredito que seja mais ou menos essa linha bem diferente entre o tutor comum e o tutor classe A, né? São dois extremos. E quando foi a primeira vez que tu, na verdade, identificou que existia um tutor classe A e quem era esse tutor classe A? A primeira vez? Nossa, foram tantos. Eu acho, assim, que há, dentre muitos resultados, o primeiro que mais me impactou, não o que mais me impactou, mas o primeiro que eu falei, assim, eu acredito que foi até tela, eu não me recordo exatamente de onde surgiu o título do tutor classe A, mas foi de uma conversa que eu tava tendo com um aluno e o termo surgiu e pegou. E eu acredito que seja dessa aluna. É uma aluna lá de São Paulo, é a Larissa, a mãe do Charlie. Eu acho que ela foi da segunda turma, terceira, não me lembro exatamente, mas foi bem do início. E a Larissa, ela se apresentou, né, quando a gente conversava nas mentorias, com uma disciplina que eu me assustei, sabe? Pra poucos dias de metodologia, eu me assustei com a disciplina dela. Eu falei, gente, essa mulher é focada, né? Ela tinha um bulldog de, eu acho que o Charlie tava com um ano e quatro meses na época, até menos que isso. Ela já tinha passado por muitas coisas. Eu já tava na última fase da jornada, ela tava com o especialista, ela tava refém de medicamento. Ela tava com a Pocoa, esse topoente, se eu não me engano. E ela percebeu sozinha, porque a gente tinha um intervalo, na época o bônus eram duas mentorias, né? Ela tinha um intervalo de 30 dias entre uma mentoria e outra pra ter as percepções dela em cima do que a gente ia conversar. Então ela percebeu, assim, que ela não precisava na medicação 100%. Ela chegou 100% ao controle, sendo que dentro dessa jornada dela, ela tinha conseguido, assim, 90%, 80%, mas não fechava. Não dava os 100%, né? E, assim, ela percebeu isso, que o Cito Point foi um gasto desnecessário e o Apocoel, muito menos. E era um bulldog grande, pesado, sai caro. Quem conhece o valor das medicações sabe que o negócio não é barato. O Cito Point aí pra 15 quilos tá quase 400 reais. E é mês, né? Promessa é quatro semanas. Apocoel são 20 comprimidos. Pra um bulldog do tamanho dele, deve ser o de 5,4 também, tá em torno de uns 200 reais, uma caixa com 20 comprimidos. Imagina ter esse gasto, né? E quando não tem retorno? Acontece. Quando eu tô aplica e parece que foi água que deram nele. Nossa, é difícil, é difícil. Então, foi uma tutora que pouco reclama e muito fazia, né? Pouco reclamava e muito fazia. E ela me enviou um depoimento um tempo depois, que, assim, ela falando, eu via o tipo de tutores que deveriam estar dentro do programa e deveriam ser transformados nesse perfil. Que esse comportamento deveria se tornar um padrão, né? Isso! Pronto. O método deveria fazer com que essa transformação criasse um padrão. Um padrão de tutores que são os tutores classe A. Nessa nossa última turma, os alunos ganharam de bônus um grupo de mentorias. E eu chamo eles de café com leite. Por que café com leite? Porque não tem aquela brincadeira lá na rua, né? Todo mundo tem seis anos e aí tem o pequeno de quatro e ele quer brincar. Então, ele vai brincar, mas ele não conta. Ele brinca, mas exatamente ele ainda não conta. É, ele tá nas limitações dele, tá vendo como é que a brincadeira é. Ele tá criando o jeito dele de jogar, né? Ele tá assimilando como é que é o processo e tá aprendendo com os grandes. Não, com certeza. Melhor ainda, né? Aprende com quem tem experiência no tacobol, sabe? Entendi. Então, é por isso. Café com leite é porque ele ainda tá engatinhando. Tá engatinhando. Mas que logo, logo, né? Sim, nossa, com 15 dias. Acho que nem isso. Se eu for contar direitinho, acho que uma semana já tinha resultados dentro do grupo. Um ajudava a outra. Assim, acelerou o processo muito, muito. Foi incrível. Tô até pensando em outras coisas que a gente possa fazer com grupos de mentorados. Mais pra frente a gente vê aí. Já deixaram de ser café com leite, então? Já tá, já tem muitos que já deixaram. Então, dentre essas turmas todas que nós temos, a gente já tem muitos. Então, quem sabe uma turma de tutores classe A, né? Não sei, de repente. E já aconteceu de um tutor classe A desistir e continuar como um tutor comum? Já. Infelizmente aconteceu. Eu tive uma tutora certa vez que ela entrou, como todos, muito empolgada, só que ela tinha um pensamento muito desfocado. A empolgação, ela é diferente do foco. A empolgação, ela é abstrata, né? Ela se vai, ela se perde. O foco não é aquilo que eu quero, aquela minha meta, a gente vai, 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 vai. Então, ela era muito desfocada. Ela queria mais mostrar que ela tava fazendo o programa do que realmente aplicar o programa. Então, ela jogava 100% da responsabilidade em cima dos veterinários. Então, quando a gente conversou a primeira vez, era esse tipo de conversa que a gente tinha. Era nítido que ela expunha que quem não resolvia não eram eles e que a culpa não, ela não tinha responsabilidade nenhuma nisso. Então, desde o início eu já senti que eu ia ter que conversar com ela mais de insete. Eu ia ter que transformar lá dentro da cabeça dela primeiro, antes dela poder se demonstrar ali na prática, mas também tinha outro problema, que também é comum do doutor comum, que é a impaciência. Sim. Ela não tinha paciência nenhuma pra estar entendendo que era uma metodologia, era um processo, ela queria uma fórmula mágica. Para se chegar, né? Para se chegar rápido. Aham. Então, eu via ela como um dos inimigos da metodologia. Quem é aluno, né? Quem ainda vai participar, a gente tem alguns inimigos dentro da metodologia e um deles eu chamo de sabedor. E ela era uma clássica sabedora. Ela sabia tudo, mas não aplicava. Ela aplicava o que ela achava conveniente, né? E aí, ah, fiz milhares de testes e investi em milhares de produtos, então ela não sabia a função de nenhum produto. Nenhum. Porque esse que a senhora recomendou, porque esse que a senhora falou, porque esse que a senhora mandou. E eu falava eu, 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 eu acho que ela tá esquecendo do dela. Sim. Tá só 100%, não tá 50 a 50, como é, né? A minha experiência junto com a mão na massa. E então ela sabia, né? Dentro da cabeça dela muita coisa e ela aplicava do jeito que ela achava. Então eu percebia nela esse comportamento e é um comportamento, não vai te fazer resultados. Não faz. Se o doutor entra com esse pensamento de que o veterinário tem 100% de responsabilidade, de que é só ler e não se aprofundar, realmente não se dedicar, nem entra. Nem entra porque é gasto de dinheiro. Uma coisa que era pra ser um investimento pro resto da vida, vira uma dor de cabeça. Né? E assim, era mais ou menos essa a situação que a gente tinha com ela. Então ela foi uma tutora que me marcou muito com essa situação, porque desde o início eu já percebi esse comportamento. É uma infelicidade, né? Mas às vezes esse tutor ele precisa apanhar um pouquinho mais. Infelizmente, né? Infelizmente, ele precisa ter um pouco mais de dificuldades nessa jornada pra entender que aquele jeito que ela menosprezava era o jeito mais assertivo. Entendi. Indo no caminho desse questionamento. E se o tutor comum não quiser virar um tutor classial, o que isso pode gerar pra ele? O que acontece de fato? Bom, primeiro que ele vai estar fadado a permanecer dentro do ciclo vicioso. Ciclo vicioso esse, onde o tutor encontra os primeiros sintomas, aí ele vai pro, procura o primeiro veterinário, e aí é receitado, primeiro veterinário não, ele procura um veterinário, receita a medicação, faz medicação, os sintomas vão, se vão, acaba a medicação, os sintomas voltam, e aí ele volta pro veterinário, e aí entra a medicação, e assim por diante. Mas tem de ciclo, né? Isso é um ciclo vicioso. Então, o cara, né, o tutor que ele não quiser ser um tutor classiar nesta vida, ele está fadado a estar dentro desse ciclo. Infelizmente. E ele vai viver pulando de profissional em profissional. Por quê? A gente tem a fase inicial, que às vezes ele quer resolver sozinho, a gente tem o processo de automedicação no meio do caminho, né? Às vezes ele já foi em vários profissionais, ele só repete aquela receita, isso acontece muito, que é um erro gravíssimo, né? Ele tenta várias maneiras, mas eventualmente ele vai estar pulando de profissional em profissional. Pode ser clínico gerais, que ele vai ter mais dor de cabeça, né? Podem ser dermatologistas, que aí aumenta mais o custo, né, de acompanhamento, porque é um especialista, então ele está ali nessa situação. Ele é um tutor frustrado, que é diferente do tutor insatisfeito. Porque um tutor insatisfeito... Tipo é a diferença do... Ah, sim, Vitor. O tutor insatisfeito, ele é um tutor que ele não está confortável com aquela situação e ele quer fazer alguma coisa pra ele mudar. Ok. É assim que o cérebro dele pensa. Ele não está confortável aqui e ele quer mudar daqui. O tutor que ele está frustrado, ele simplesmente bloqueia. Ele ignora. E parece pesado, mas acontece. Senão, não aconteceriam os abandonos. Sim. E os abandonos não são só os abandonos fora de casa. Isso também acontece. São os abandonos dentro do lar. Eu não quero nem olhar porque ele está se coçando, está se mutilando. E procrastina, procrastina, procrastina. Ele está frustrado porque ele já investiu tempo, a energia, a esperança dele de forma intensa e simplesmente o cérebro dele falou e bloqueou. Então, o tutor que ele não aspira em ser ontoclacial, ele está fadado a ser frustrado em algum momento. Infelizmente. Eu já vi situações parecidas com essa e é triste pra todo mundo. É triste pro tutor, é triste pro animal, é triste pras pessoas que verem essa situação. Então, é algo bem complicado mesmo. E aí gera o quê? Uma cabeça cheia. Aquela situação que eu faço, o desespero, é uma cabeça que está perturbada. É uma cabeça que está cheia de qualquer âmbito da nossa vida, é uma cabeça confusa. Se você está com muito trabalho acumulado, não faz uma planilha, não raciocine, não se planeja, não se organiza, não consegue fazer as coisas que você tem pra fazer. A gente cai aí mais uma vez no erro. Então, é um cara que está com a cabeça confusa, ele tem um desgaste físico porque quando a gente está com a cabeça, a mente fraca, a mente alterada, a gente tem um desgaste físico também, não é só emocional, é físico também. É dinheiro que entra, que sai que nem água, é torneira aberta e pouco nenhum resultado. Então, o tutor que não quer se transformar, é um tutor que tem muitas possibilidades negativas na vida dele, pesadíssimas. Inclusive, eu já vi tutores tirarem dinheiro das suas obrigações, ou então terem que pesar. Ah, eu vou pagar, sei lá, a internet esse mês ou eu vou postear esse tratamento? Dívida de cartão, eu tenho uma proximidade muito grande com os meus alunos, né? Eu sempre converso, eu converso sobre orçamento. A saúde financeira é importante pra saúde mental, que é importante pra saúde física, que é importante pra saúde do pequeno. Que vai refletir nele, né? Vai refletir nele. Então, eu vejo as situações gritantes que esses tutores passam, porque não houve essa transformação, né? E vive, vai viver a vida inteira atrás do remédio mágico. Vai viver. Se ele não quiser mudar o pensamento dele, ele vai ter o único pensamento, que é remédio que controla e que existe um mágico que vai resolver o problema do filho dele. E a gente te viu aqui ao longo desse podcast que pra se tornar um tutor classe A, há necessidade de ter um comprometimento, há necessidade de foco. Aí eu te pergunto com base nisso, o que vale mais a pena? Tentar ser um tutor classe A ou continuar sendo um tutor comum? Na verdade, Vitor, é que há uma comodidade em ser um tutor comum e, na verdade, dá uma falsa impressão de comodidade. Quando a gente tá aqui na nossa zona de conforto, é porque a gente tá acostumado com esses hábitos que nós temos. Então, a gente tem essa falsa comodidade de que é muito mais simples a gente dar um comprimido do que dar um banho nele. Do que aplicar um hidratante, do que pensar no que foi que aconteceu, né? É muito mais cômodo fazer uma caixa de antibiótico, às vezes 20, 30 dias de antibiótico e ver aquelas pipoquinhas do corpo sumirem sem precisar fazer uma aplicação sequer. É muito mais cômodo. Poxa! Agora, quantas vezes isso se repete no ano? Às vezes no mês, né? Então, é... Ele não leva só o ruim, ele leva o bom também. Então, ele enfraquece muito. E tem animais que têm a mucosa gástrica muito sensível, então a gente tem outros transtornos, animais que desenvolvem gastrite medicamentosa, úlcera, transtornos gastrointestinais que, às vezes, o tutor fica maluco e pode ser gerado por muita medicação, né? É fácil, é cômodo jogar responsabilidade pro outro, né? Jogar pro veterinário, jogar pro cara, pro balconista que indicou errado, pro tutor daquele grupo que falou uma coisa e não foi isso que aconteceu pro teu filho. É cômodo jogar responsabilidade pro outro, mas a responsabilidade não é do outro. É do dono, do dono, do tutor daquele pequeno. A gente assume um compromisso seríssimo. É uma adoção. Não é porque é cachorro que não tem a sua importância, né? Hoje eles são membros da família. Tem os que aceitam, tem os que não. Eu acredito que tem até uma lei. Tu que é da área, eu acredito que já tem até uma lei que foi liberada por isso, né? Então, são membros da família. Então, a responsabilidade é de quem tá ali. Adotei, a responsabilidade é minha. Se você adota uma criança e essa criança vem com algum problema de saúde, é responsabilidade sua cuidar daquela condição, né? Não é porque não nasceu de você que não tem esse peso. E, assim, o tutor, ele acredita que parece ser muito mais barato a gente pegar uma indicação do que a gente botar a mão na massa de uma forma mais aprofundada. Realmente, analisar, inspecionar, testar, entender o funcionamento das coisas exige um pouco mais de tempo. Mas esse tempo, ele retorna pra ti a curto, médio e longo prazo. Então... Ele é basicamente um investimento de tempo, né? Tá investindo o teu tempo agora justamente pra quando for lá na frente tu não precisar fazer certas coisas. Exatamente. Então, eu acho que tem muitos prós em ser um tutor classe A e muitos contras em ser um tutor comum. Não tem prós e contras em cada. Eu não consigo definir essa diferença porque é muito difícil ser um tutor comum hoje. Muito difícil. Muito difícil mesmo. E, Thaisy, elenca pra gente quais as atitudes não pode faltar de maneira alguma em um tutor classe A. Ah, se rapidinho é essa. Comprometimento. O cara, ele tem que entrar de cabeça. Não dá pra procrastinar. Ponto. Consistência. Esse tutor, ele tem que ser assido. Isso não vai acontecer da noite pro dia, mas isso vai acontecer porque ele é comprometido. Então, todos os dias ele faz um pouquinho e todos os dias isso aí vira rotina. Então, tem consistência. Tem que ser todos os dias. O tutor classe A, ele é um tutor consistente. Ele é um tutor organizado. O tutor, a classe A, ele é um tutor que ele tem planner, ele tem agenda, ele tem calendário, ele tem tudo. Do jeito dele, ele faz uma rotina de planejamento. Sem planejamento visual, não tem controle. Porque a cabeça, ela é falha. É muita informação. É fácil ouvir da boca de um profissional que a natureza das alergias é confusa. É. E aí? É isso? Eu tenho que resolver isso. Eu tenho que desmistificar a confusão da natureza do meu filho. Eu não tô nem pedindo pra fazer do mundo. Eu tô fazendo do meu filho, que tá comigo 24 horas por dia. Você consegue aprender. Ele tem foco e isso gera leveza. Como eu falei. Qual é o foco do tutor classe A? Ele não vai controlar com medicação. Ele vai sair do mundo da medicação. Se ele tem esse foco, ele vai se planejar de diversas maneiras. E pra isso, ele vai se basear nos seis pilares. Ele vai aprofundar o conhecimento. Ele vai testar. Ele vai aplicar. Ele vai fazer acontecer pra que aquilo fique claro. Né? E pra que aquilo se torne rotina. Se torna rotina, vira leveza. Né? Sim. O tutor classe A é um cara persistente, Vitor. Isso eu tenho que tirar assim, ó, o chapéu pra ele. Porque é um cara que ele é insistente. Eu tenho tutores de turmas diferentes com animais mais complicados. Né? Os pequenos mais intensos. Tem a Rai da turma emergencial. Nossa, o filho dela puxa, puxa sim. Sim. O comprometimento dela. A última turma agora tem a Ivana com a Blanca. Também é complicada. E assim, tem muitos que tem uma natureza mais intensa. E que demandam de um pouco mais de persistência. Sim. Né? Então, na última vez que eu conversei com as meninas. Ah, doutora, não. Foi uma madrugada deu aplicando o produto. Mas de manhã amanheceu maravilhosa. Não dei um papo com ela. Não dei um corticoide. Então é a persistência. O cara é persistente. E é isso. Não tem desculpa. Tem que fazer. Eu percebo, eu que olho aqui um pouco mais de fora da situação. Que o tutor classeado, na verdade, na maioria das vezes, ele é resiliente. Ele é um tutor que os problemas acontecem. As coisas acontecem. Mas ele tá lá. Ele é persistente. Ele acredita que aquilo vai dar certo. E de fato dá certo. Porque ele consegue aplicar todos os métodos. Pra que aquilo ocorra. Então ele, de fato, é resiliente. Que apesar dos problemas acontecerem. Ele tá lá. Ele tá batalhando. Essa aí fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro. O resiliente é também uma característica muito importante do tutor classe A. E assim, juntando tudo isso que a gente falou aqui. A gente coloca o ponto no final. Ele não entende que medicação é controle. Ele não compreende mais. Sai da cabeça dele. Que essa vida deve ser assim. Ele já passou dessa fase. Então acho que esses pontos constroem muito bem o tutor classe A. Se o cara se propor a fazer ser assim. O controle tá na certa. E nessa estrada que o tutor classe A tem que tratar. Até chegar a ser um tutor classe A. Onde tu vê que eles mais erram? Quais os pontos eles mais erram nesse caminho? Pra se chegar? Então. O clássico. Achar que depende de alguém. Sempre achar que vai precisar daquele veterinário. Daquele dermatologista. Daquele profissional. Enfim. Até daquela pessoa que controlou o seu próprio pequeno. De alguma maneira. Achar que sempre vai depender das dicas dessa pessoa. Então é achar. É a dependência. Eu acho que a dependência. Ela é. É uma sanguessuga. Posso dizer assim. É uma coisa que pega a tua energia. Tu sempre achar que a tua única alternativa. É ali. Isso aí. Tira das nossas forças. Uma coisa muito importante. A gente tem um processo que ele. É genético hereditário. A gente vai comentar isso aqui ainda. Em um outro podcast. Mas. Muitos tutores não entendem. E não aceitam essa condição. Eles insistem em achar que tem cura. Eles insistem em achar que já resolveram tudo. Então as vezes os que chegam ao controle. Abandonam. Porque já curou. Sim. Então eles erram ainda muito nisso. Em achar que a gente vai resolver uma vez e ponto acabou. Não. Isso é pra vida. Você tem que se capacitar. Porque isso vai acontecer várias vezes. Então você tem que estar preparado pra resolver várias vezes. Então achar que uma rotina alinhada é exagero. É uma situação que é vista pela questão intuitiva que parece que vai gerar trabalho. Não. Vai exagir muito do meu tempo. Então ele acha que fazer isso assado, cozido, frito. Fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto lá. É exagero. Talvez até frescura. Já ouvi isso da boca de alguns tutores. É frescura. Não. O cachorro da minha mãe. Assim assado, cozido. Não tem porcaria nenhuma. Né. Enfim. Passou a vida toda fazendo isso. Agora. Se eu fosse falar isso, né, pô, a Lala cinco, oito anos não manifestou nada. Por que agora? Agora ela não. Né, não vou aceitar. Isso é uma história que eu vou contar outro dia pra vocês, que eu também tive essa fase de não aceitação. Mas a rotina ideal, ela tem que estar alinhada e ela faz parte. E ela existe. Ela tem que existir. A falta de informação é o clássico, o tutor que erra muito, é o tutor que ele tá totalmente desinformado. Ele não sabe nem por onde vai, nem por onde vem. Tá? E começar cedo. O tutor, ele não começa cedo. Ele faz o básico cedo. Vacina, vermífugo, o shampoo mais bonitinho, mais cheirosinho. Talvez o shampoo que se compara até ao preço do cachorro, né? Não, esse Lulu da Pomerânia aqui, esse Spitz alemão foi 10 mil reais, então tem que usar a linha cosmética tal, enfim. Mas eles pensam, eles dão outras prioridades, na verdade. Né? E só começam mesmo quando o processo acontece. Quando a gente tem que se antecipar. Eu não sei se teu pequeno é alérgico, mas tu tem que conhecer o pai e a mãe. Pra poder se antecipar desde aqui. Porque o dono do caninho, ele não vai falar pra ti que ele é alérgico, nem que ele é filho de alérgico, senão ele não vende. O cara que vai te doar, às vezes ele quer se livrar, porque ele já teve muita dor de cabeça com a mãe ou com o pai. Ele não vai te falar. Então tu tem que trabalhar com antecipação. O Viva Bem Pet, o Viva Bem Pet, ele é pra todo mundo. Ele é pra todo mundo. Quem tem, quem não tem. Porque a gente tem que trabalhar com essa antecipação. Pra se livrar de medicação em algum momento. Né? E a normalização da medicação. Isso é um ponto muito importante. Nos erros mais comuns dos tutores. Sim. É como se eles tornassem normal esse processo de sempre estar medicando. Perfeito. É exatamente isso. Faz parte da rotina dele. Né? É assim que me ensinaram. É assim que eu consigo ver respostas. E pra mim essas respostas já são rotina. Então vira normal. Sim. Mas porque ele não se informa das consequências e efeitos colaterais daquilo ali. O que é um grande erro, né? Tornar isso normal. Muito. A gente devia ter o hábito de nós lermos bulas antes de tomarmos qualquer coisa. Sim. Quanto mais obrigarmos um ser a tomar alguma coisa. Às vezes o tutor ele tá gerando um quadro sem volta que ele nem sabe. É verdade. E a insistir em testes sem fundamento. Entra mais uma vez aí na parte da falta de informação. Quando uma coisa não tá dando certo, a gente troca. A gente estaciona. E não. Ele continua insistindo. Sim. O tutor comum ele continua. Ele é insistente. Ele é persistente do jeito errado. Sabe aquela história? Eu faço muito, mas não adianta nada. O que faz errado? O gasto de energia ele é voltado pra algo errado. Martelar o prego na parede como esponja. Ele em si... Menino, tem tutor que usa um ano... Eu gostei muito dessa analogia porque de verdade é o que parece. É o que parece. Então é um ano que ela tá usando um shampoo medicamentoso, agressivíssimo e aquela pele nunca viu hidratante. E não tá fazendo na maldade. Nossa, isso aqui mais dói que tá fazendo no ceticismo, seria a palavra? É, cético, né? Uma pessoa cética. Tá cego, não tá totalmente desinformado desse mundo. Então é complicado e ele não conhece o animal dele profundamente. Então se ele não conhece, ele não sabe inspecionar, ele não sabe os danos que ele tá gerando. Sim. É uma construção de raciocínios, né? E quantos alunos já conseguiram chegar a ser um tutor pelo certo? Então, desde o nosso último cálculo, né? Nossa última contagem são 1.022 alunos. 1.022. 1.022 pessoas que saíram da... não é 1.022 alunos, deixa eu recolocar. São 1.022 pessoas que saíram da sua zona de conforto, né? O que era cômodo, o que era normal. E acreditaram que a transformação era a chave pro controle. Sim. São 1.022 pessoas capacitadas que foram transformadas, né? Que deram qualidade, são 1.022 pessoas que deram qualidade de vida. Porque achar que controle medicamentoso gera qualidade, é um erro. É um erro. Então, 1.022 pessoas que deram qualidade de vida pros pequenos, talvez ainda enfrentem crises, sim. A gente tem um ano de processo, mas são 1.022 que estão tranquilas, sabe? Exatamente o que vão fazer e quando vão fazer. São tutores que passam a ser confiantes, são tutores que passam a brilhar o ar do tutor classe A. Eu costumo dizer que o tutor classe A é aquele cara que ele olha pro animal que tá lá do outro lado da rua, ou que tá aqui do lado da cadeira do pet shop, e fala, nossa, bora dar uma hidratada nessa pele, né? É a transformação de 1.022 pessoas, não só pessoas, porque todo mundo tem um parente dentro de casa. Então, as mentorias, por exemplo, eu já vejo os maridos sentando, as mães sentando junto com os filhos. Então, é uma conexão familiar. Então, eu acho que a gente tá gerando uma capacitação, assim, exponencial, né? O negócio ali tá ganhando uma proporção. Então, é essa a ideia do Viva Bem Pet mesmo, é o foco, é expandir o conhecimento massivamente, porque a gente minimiza as consequências desses pequenos, e a gente consiga ter paz, né? São 1.022 pessoas que têm paz. Com certeza. E tu pode fazer pra mim uma analogia? Que as pessoas entenderem um pouquinho mais? É, uma outra analogia pra gente, tipo, do tutor comum para o tutor classe A. Uma analogia que eu possa fazer esse processo. Sentido. Tá, bora trazer aqui pro mundo humano. Pra homens e mulheres, todo mundo quer emagrecer, né? Sim, geralmente todo mundo. Todo mundo quer perder um quilo, que seja. Todo mundo quer emagrecer. Então, ainda mais agora que tá chegando as festividades, né? Eu quero emagrecer agora pra poder comer depois. É, é verdade. Então, todo mundo quer emagrecer. Então, quando a gente quer emagrecer, a gente tem esse objetivo muito claro. Eu quero perder X quilos. Eu quero tonificar, eu quero perder essa celulite, eu quero, enfim, eu quero fazer isso aqui. Então, isso é um evento, né? É um evento de saúde, é um evento de beleza, é um evento de qualidade de vida. Eu não sei qual é o objetivo central do emagrecimento. Ele quer emagrecer porque ela quer caber no vestido? Ela quer emagrecer porque ela vai pra um casamento? Ela vai casar? Ela quer emagrecer porque ela quer melhorar a qualidade de vida? De repente, tá com triglicerídeos altos, tá propensa a diabetes? Eu não sei. Mas o objetivo central, qual é? Eu quero sair disso pra chegar nisso por conta disso. Então, essa pessoa, ela tem isso muito claro. Então, assim também é dentro do método. O cara tem muito claro o que ele quer. Sair do mundo da medicação. Né? Então, essa pessoa, ela vai procurar uma maneira de chegar nesse objetivo. E ela tem duas formas. Ou ela vai sozinha, ou ela vai com alguém. E sozinha, é mais fácil ela errar. E com alguém, é mais fácil ela acertar. Sim. Né? Depende dela? Sim. Aquele profissional não vai fazer o agachamento pra ela. Não vai colocar o alface na dieta dela. Ela que precisa. Não vai fazer a lista de compras pra se programar pra ir lá no supermercado. Pra tirar toda a porcaria de casa e deixar a comida direitinha. Ele não vai fazer isso. Sim. Então, é assim que é o método. Né? O doutor, ele quer sair da medicação. Mas eu não vou lá dar o banho. Eu não vou lá inspecionar. Né? 50%. Se ela for com um especialista, de repente ela tem até mais resultados. Na verdade, ela tem mais resultados. Né? Quando a gente tá fazendo um processo de emagrecimento com, sei lá, o carinha ali da academia. Sim. O professor ali da academia. Exato. Não é nutricionista, não entende nada de biopedância, enfim, aqueles termos mais técnicos. Então, fica um pouco vago também, né? Falta o conhecimento, né? Que também é comum dos erros dos tutores. É a falta do conhecimento. Então, ela procura alguém mais especializado. Ela vai numa pessoa mais capacitada. E aqui, no caso, é a tia Thaís. Né? A expert no assunto. Quem vai te encaminhar nessa jornada sou eu. E tem ainda o pensamento contínuo, né? Aquela pessoa que teve aquele objetivo inicial pra evento ou pra caber num vestido, fatidicamente, após ela chegar no resultado dela, ela normalmente engorda de novo. Sim. Ela relaxa e acaba voltando ao estado inicial. Porque o objetivo dela era muito superficial, né? Então, não houve a transformação. Então, o cara que ele entra no programa de treinamento e ele tem o pensamento de só resolver aquela questão aquela única vez, também não vai encontrar sucesso aqui. É verdade, né? Porque ele precisa dar continuidade pra transformação acontecer. E aí, essa pessoa, tendo essa transformação, ela vai chegar no peso que ela quer. Talvez atingir até mais obstáculos que ela via, talvez, impossível. E vai continuar com aquilo pro resto da vida. Porque houve a transformação. Isso cai naquela questão que tu falou anteriormente, né? Da empolgação pro foco, né? A empolgação é a pessoa que quer pra um evento conseguir, de fato, alguma coisa. E diferente daquela que tem um foco. Que quer mudar a vida. Que quer ter uma outra qualidade de vida. Perfeito, Vitor. E, assim, quando a gente tem essa mudança total, a gente tem uma consistência de resultados. Sim. A gente tem um resultado mais bem formado, né? Um resultado que realmente vai te levar até onde você tá querendo ir. Teve um estudo feito aqui, que foi noticiado no Portal G1, que mostra que 32% dos animais que vão ao consultório, eles vão por problemas de pele no Brasil. É verdade. É impressionante essa dada, né? É impressionante, né? Assustador, mas é real. É real. E esse número só cresce. Esse número, ele tá dependendo de alguns fatores. Como eu comentei ali acima, né? Vamos falar um pouco mais específico. O processo é genético. Esse animal, ele tem um erro no código genético. Lá dentro dele, tá errado. E nasceu assim, tudo bem com isso. Mas é assim. Só que esse código genético, ele tem uma característica hereditária. Então, ele passa de geração em geração. Então, se aquele papai, cachorrinho, tem alergia, possivelmente os filhos dele também vão ter. Ou os netos dele. E assim vai indo. Então, observe. Um casal, dependendo da raça, tem no mínimo dois filhotes. Quem tem 15 filhotes? 20 filhotes, como são as raças de porte grande. Sim. Então, olha a quantidade de alérgicos que vai surgindo. E assim, os tutores, eles continuam desinformados mesmo com esse número crescendo. E é isso que tá acontecendo. É esse ciclo horrível. A situação, ela não tem controle. Porque quem vende não tá nem aí. Vende mesmo. E vai passando, vai passando. E isso vai se proliferando. Porque às vezes o tutor quer tirar um filho daquela ninhada, porque ele ama o animal dele. Ele quer tirar mais um. Aí ele junta com o cachorro do amigo lá, que ele também não sabe se é alérgico ou não. E assim, vai se construindo novos alérgicos todos os dias. Então, os tutores, eles... O dado, né? Problemas de pele no Brasil. Ninguém falou problemas alérgicos no Brasil. Sim, não falou problemas de pele. Porque é isso que o tutor enxerga. Que é uma pereba. Uma curubinha. Um problema que ele tá passando naquele momento. Mas não, a gente pode sim estar lidando com processos alérgicos. E é um número que só cresce, 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 cresce. Então, a gente tá aqui pra realmente quebrar muitas crenças limitantes desses tutores. Pra que a gente consiga conquistar a qualidade de vida. Porque é um juramento da profissão, né? Vamos combinar que eu tô aqui pra oferecer qualidade de vida pra todo mundo. E até por isso que eu tô querendo me desligar um pouco do físico. Pra dar mais atenção a mais pessoas. Eu acredito que isso vai crescer, vai diminuir esse número, por exemplo. De repente, a Thaís consegue diminuir esse número. Capacitando tutores pelo Brasil afora. E eu sinto também que há uma falta de estímulo, digamos assim, né? Falta de estímulo. Pra que essa medicação ocorra sempre. Que parece que não há uma ou outra forma, né? De chegar ao... É, isso acontece pelo incentivo do profissional, inclusive. Que é mais difícil ainda. Porque o doutor, ele vai totalmente confiável. Confiando no profissional que ele tá procurando. Que estudou, se capacitou pra isso. Na teoria é isso. Mas se ele encontra um clínico geral, as chances dele conseguir não fazer medicação caem, assim, 90% de chance. Sim. Quando ele chega no especialista, infelizmente, não muda muita coisa. Talvez entre ali um hidratante, talvez entre ali um shampoo mais terapêutico. Mas em geral, corticoide entra, apocoel entra, citopoint entra. Tem muita tecnologia na Dermato hoje que cresce o olho de todo mundo. Mas não é tudo que funciona pra todo mundo. E não é todo mundo que tem dinheiro pra pagar isso aí. Então a gente tem que olhar pra quem tem 5 alérgicos, né, de porte grande e não consegue manter citopoint pra todo mundo. E assim, é possível, total possível, controlar sem medicação nenhuma, né. Essa é a foca do VivaBemPet. Mas eu tô trazendo um pouco de clareza pra situação de cada tutor. Que às vezes a gente olha só pro que a gente vive, né, que não sabe da seriedade que é a vida de muitas pessoas. É verdade. E qual a atitude de um tutor comum que mais te incomoda? Falta de compromisso. Falta de compromisso. Falta de compromisso. Recentemente eu conversei com uma. Tá aí. Uma boa. Vamos conversar. Recentemente eu conversei com uma. Uma que já... Uma tutora que eu já converso há mais ou menos uns 8 meses. Eu acompanho ela há mais ou menos 8 meses. Ela tem uma vira-lata muito alérgica. Uma sem raça definida, né. Vamos deixar mais chique. E muito alérgica. E assim, toda vez que a gente conversa, sempre falta alguma coisa. E não é alguma coisa que assim, nossa, realmente eu estou errando aqui. Não doutora, eu me esqueci, mas eu vou me empenhar. Não. Ah, eu não vou fazer. Entendo. Ah não, banho duas vezes por semana, não. Ela toma banho a cada 15 dias. Aceite se quiser. E isso aconteceu porque uma vez ela conseguiu controle sozinha, né, sem o meu auxílio, com produtos comuns. Eu não sei o que aconteceu que ela conseguiu um controle. A pequena 100% melhorou. E ela estava comendo o que ela queria comer, ela estava fazendo shampoo com cosmética pet, e ela melhorou. E aquilo ficou na cabeça dela de que se ela conseguiu uma vez com o comum, ela ia conseguir sempre. E logo em seguida, a pequena entrou em crise porque ela entrou no cio. E aí de lá até o tio que a gente conversou lá, não estava conseguindo controlar. Então, ela achou que ela ia voltar para aquela rotina anterior e que ia estar tudo bem. Que ela continuaria tendo aquele mesmo comportamento e que estaria tudo bem, assim, totalmente sem comprometimento. Sim. E isso me entristece. De que lá me aborrece. Porque a gente fala, 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 sabe? É, tira a gente do sério. É, tira do sério porque é uma coisa que eu não posso resolver por ela. Eu não tenho como resolver e eu não vou prescrever um corticoide. Às vezes é até isso que querem, sabe? Senta, ah, indica. E não, não, não tem. Dá para fazer de uma forma diferente. Eu acho que essa é a coisa que mais me incomoda, realmente é o fato de compromisso. Entendo. E por último, queria perguntar para ti que você dissesse para mim, para todos os tutores que estão aqui, olhando a gente, o que você falaria para o tutor que está prestes a desistir? Então, Vitor, as atitudes que esse tutor tem hoje provavelmente estão deixando ele mais longe do controle. Provavelmente ele está fazendo alguma coisa ou algumas coisas que está atrapalhando de alguma maneira. E eu não estou falando de um atrapalho que é visível para ti a olho nu, assim, claramente. Às vezes é um atrapalho que está escondido. Entendeu? Às vezes eu limpei a casa toda, eu tirei carpete, eu tirei tapete, eu tirei cortina, eu tirei tudo que eu fiz e aconteci, mas eu tenho um armário de livro que está ali há um tempão guardado. Eu estou dando um exemplo, mas às vezes ele tem algumas atitudes que lhe deixam longe do controle. As medicações são um caminho sem volta, tutores. As medicações, elas não vão te trazer benefícios a médio e longo prazo. Às vezes nem a curto, como a gente vê algumas medicações sendo feitas e não tendo resposta nenhuma ou agredindo o organismo. Então, tire da sua cabeça que medicação resolve alguma coisa. Ela mascara alguma coisa. Porque o teu corticoide, ele só desinflama e ele para a coceira enquanto ele está sendo dado. O teu antibiótico só controla a infecção enquanto ele está sendo dado. O teu shampoo só resolve a infecção enquanto ele está sendo lavado. A pele só regenera quando ela está sendo hidratada. E muitas outras coisas que a gente tem que alinhar que não precisa de medicação. Então, é uma falsa ideia os tutores estarem empregando a medicação de forma massiva para coletarem esse controle. Então, não é isso. Tire da sua cabeça, tutor, a partir de hoje. Dever de casa, mantra do dia. Eu tenho vários mantras. Mas, mantra do tira. Do dia. Medicação não é controle. Medicação não é controle. Medicação não é controle. Repita quantas vezes for necessário para você. Medicação não é controle. Medicação não é controle. Você precisa entender, tutor, que você precisa ser responsável. Eu sou responsável pela Lala. Eu era responsável pelo Benjamin. O Vitor hoje me ajuda com a Lala também. Trouxe alguém para o meu campo. O meu marido me ajuda. Todo mundo é responsável. Mas, começa pelo dono, pelo tutor, pelo próprio pai, pela própria mãe. O estímulo de outras pessoas mudarem. O seu trabalho, bem feito ou mal feito, vai refletir na vida desse pequeno. Então, se você não mudar a sua linha de raciocínio com relação a isso, você não vai conseguir oferecer qualidade de vida para essa criança, né? E existe, tutor, um jeito que você nunca testou. A gente já falou muita coisa aqui, né, Vitor? A gente vai continuar falando, né? Que existe um jeito que, quando a gente vê, é difícil não ver. Quando a gente vê um animal controlado, é difícil ignorar que aquilo não existe. Às vezes, é tão impressionante, tão impactante os resultados que os tutores têm. Podem ver no meu feed, no meu Facebook, né? É impactante o que a gente vê que pode acontecer sem uso de medicação, que é impossível você dizer que não existe. Então, por que eu falo tanto? Por que eu sempre estou querendo expor isso aqui? Porque os tutores, eles precisam ver o que eu vejo. O que outros tutores que já conquistaram também veem. Então, às vezes, ele vê uma vez, ele sabe que é possível. Basta uma vez ele controlar que ele sabe que é possível. Já vale de gás pra você sair, assim, dessa lama, né? Que a gente vive no meio dessa jornada. A transformação de tuto classe A consegue fazer você ter uma visão de mundo totalmente diferente com relação a tudo que envolve a vida do teu filho. Então, você se transformando em tuto classe A, você fazendo parte de uma turma do Viva Bem Pet, você consegue construir uma nova mentalidade pra tua rotina, pra tua vida. A transformação do Viva Bem Pet, eu costumo dizer que não é só pro animal. Na verdade, é principalmente pro tutor, porque o animal é consequência das atitudes daquele tutor. E tutor, não é um sonho, tá? Não é um sonho. É real. São 1022 casos, né? E eu espero crescer cada dia mais esse número. que é possível, que é alcançável, né? Que é tranquilo. E que vai te trazer resultados, às vezes, muito antes do que você imaginaria. Sem medicação. Então, acho que era isso que eu tinha pra falar. Nós agradecemos mais uma vez a presença de todos. E nos vemos no próximo podcast. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Grande beijo. Tchau, tchau, tutores.